Olá pessoal, dessa vez vamos resolver dois problemas que não envolvem trigonometria. O primeiro deles, você tem a expressão em azul e você precisa determinar o valor numérico da expressão em vermelho. Então, o que você acha de nós elevarmos a equação azul ao quadrado? Então você vai ter do lado esquerdo x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. A gente pode expandir aquele denominador para x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1 e isso tem que ser igual ao lado direito ao quadrado, ou seja, 1 sobre 5 ao quadrado que é 1 sobre 25. A expressão em vermelho ela pode ser traduzida para a divisão simultânea no numerador por x ao quadrado e no denominador também por x ao quadrado, de modo que você vai ter x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Isso na prática pode ser reescrito para x mais 1 sobre x ao quadrado menos 2, porque se você desenvolver esse x mais 1 sobre x ao quadrado, você vai ver que quando subtraídas duas unidades ele retorna para o seu x2 mais 1 sobre x2, certo? Só que se você voltar para essa equação expressão de cima, o que que acontece se eu dividir em cima e embaixo por x ao quadrado também. Então em cima você vai ter 1 e embaixo você vai ter x ao quadrado mais 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Só que essa expressão é justamente x mais 1 sobre x ao quadrado. Então quer dizer, o que você tá dizendo aqui em cima é que 1 sobre 25 é igual a 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Então podemos reorganizar isso para simplesmente que esse trinômio quadrado perfeito é 25. E bom, se você já tem o valor dele, nós podemos simplesmente substituir nessa última igualdade. Então você vai ter 1 sobre 25 menos 2 e você responde a primeira pergunta que é 1 sobre 23, o valor da expressão em vermelho. É uma questão muito legal, basicamente você tem aí dois passos lógicos e você precisa estar atento às fatorações e desenvolvimentos de trinômios quadrados perfeitos. Bom, a próxima questão é uma equação funcional, ele te dá um f do g de x em função de x, te dá também a g de x e ele pergunta o valor da f de x. Claro que vai estar em função de x. Então para esse tipo de questão você vai querer isolar o x em função da sua expressão dada. Nesse caso, x vai ser g mais 7 sobre 2. E agora, como você tem o f do g aqui em cima, basta você substituir onde aparece x pela expressão que acabamos de obter em função de g. Então você vai ter 4 que multiplica g mais 7 sobre 4, porque 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes g mais 7 sobre 2, mais 1. Então vamos fazer algumas simplificações, né? 4 com 4, 2 com 2. O trinômio quadrado perfeito, mais 49, menos g menos 7, mais 1. Fiz a distributiva do sinal de menos para essas duas parcelas do numerador. E agora você finaliza com g2 mais 14 com menos g, 13g, e 49 com menos 6, mais 43. E aí você acabou o problema, né? Porque f de x vai ser então x ao quadrado mais 13x mais 43, que era justamente o que você estava tentando obter, né? Quer dizer, uma lei de formação única sem passar por uma função intermediária, que nesse caso era g. Então você conseguiu escrever a f em função da sua variável de entrada. Claro, aqui é meramente uma questão de designações, né? Esse g aqui, na verdade, ele poderia ser qualquer letra, então, por que não a letra x? Então é isso, muito obrigado e nos vemos numa próxima.